Estou no meio das roupas de inverno aqui do Viste Outlet. Você sabe que tem moda feminina, mas a moda masculina está com uma promoção sensacional. Olha que bacana! Você pode levar camisa xadrez a partir de R$ 59,99. É bonita! E você sabe que é meia estação, né? Então você não quer levar aquela blusa muito pesada para ir para a balada, para sair com a namorada, com a esposa. Você pode usar uma dessas que vai te esquentar e é bonita! Olha que legal! Moderna, são várias as cores. E também facilita o pagamento no cartão. Agora, se você busca uma blusa mesmo de frio, tem essa de moletom da marca SBA. Olha que bacana! Quentinha também, bem moderna. Tem os bolsos aqui, para você poder guardar os objetos. De gorrinho, esse detalhe interno que é muito legal. Se você quiser, tem essa também, que é em outra cor. Aí já é mais básica, né? Tem vermelha, verde, vários modelos a partir de R$ 39,99. Vem aqui na loja, Timóteo Penteado, número 11, visto de outlet, com preços quentinhos para o seu inverno.